Fala galera, Chiquinho na área e hoje eu tô aqui pra falar algumas novidades pra vocês. Tô em Caxias do Sul e hoje no meu dia tem treino. Eu vou visitar CrossFit Red Java e eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo esse retorno. Vamos conhecer então um pouquinho desse dia a dia. Fala galera, tô chegando aqui na CrossFit Red Java em Caxias do Sul. O pessoal, eles já voltaram a abrir, só que tem vários detalhezinhos, várias normas que tem que ser seguidas. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse funcionamento dos negócios por aqui. Academia, estúdio, centro de pilates, CrossFit, MMT, tudo. Tem vários detalhezinhos que a gente tem que se atentar. Cada aluno tem que ter um espaço de 4 metros quadrados, não pode ter aglomeração. Então vamos entender um pouquinho como é que tá sendo aqui. Por quê? Se o seu local ainda não voltou, pô, vai voltar um dia. Então a gente tem que começar a se precaver, se preparar pra saber como é que o pessoal já tá lidando aqui. Cada um tem que tá com a sua máscara, com a sua toalhinha, com a sua garrafinha. Isso é individual. Cada um tem que ter o seu. Já preparei aqui minha palatinosa. E é isso que a gente vai utilizar hoje. Bora lá. Fala, Anai! Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo? Eu já tô preparado aqui. E aí eu venho te perguntar, como é que tá sendo esse retorno pro pessoal? Cara, na verdade é uma nova fase que todo mundo vai precisar fazer essa adaptação, né? Todo mundo vai precisar criar esse hábito. No começo é difícil, é difícil treinar com máscara. A gente sentiu bastante, total, essa diferença. Mas o procedimento aqui no box tá sendo, o pessoal entra, passa aqui, higieniza a mão, colquinha o gel, assina esse termo aqui dizendo que não teve febre nas últimas 24 horas, que tá tudo ok, saúde ok. E aí o pessoal já passa, na verdade o pessoal já tá chegando no horário pro treino. Por quê? Porque a gente não pode ter ninguém na recepção também. O pessoal já vem pros seus espaços aqui, demarcados, 16 metros quadrados, respeitando o espaço de cada um. Então a gente tá tendo esse cuidado máximo pra gente continuar com tudo limpo. Final do treino, todo mundo higieniza tudo. A gente tem o álcool disponível lá, álcool 70, papel toalha descartável pro pessoal limpar, fazer a higienização e tacar no lixinho ali do lado. Aqui a gente preparou também o magnésio, né? A gente preparou com o álcool gel já, pra não tá danificando tanto o nosso rack. Ele já tá higienizando a mão e não danificar tanto as nossas barras de tanto passar álcool e álcool. Show de bola! Então é um procedimento bacana aí. O pessoal já tá se adaptando e já tá ficando bacana aí. Já tá conseguindo se adaptar, a gente não teve muito estresse com isso. A princípio tá tudo ok. Ótimo! Muito obrigado! Imagina! Bom, pessoal, vocês estão vendo que aqui tá sendo assim. É diferente, é diferente, mas a gente tem que se adaptar. E já tem gente chegando aqui, ó. Rafa chegando, já tá por ali. Carolzinha chegando aqui também. Oi, galera! E aí, como é que tá sendo esse retorno? Você já treinou de máscara? Já. E eu já treinei também. É diferente, é diferente. Só que a gente tem que se adaptar. O professor vai ter que pensar, pessoal, em algumas adaptações, como controlar a intensidade, porque você não pode ficar mexendo, tirando, respirando. Não dá. Então vamos entender algumas dinâmicas que estão acontecendo aqui no boxe. Beleza? O que a gente tem que pensar, pessoal? O professor da aula, ele tem que passar todas as coordenadas, porque é algo novo pros alunos. Então a gente não vai chegar aqui e dar um abraço, um beijo. Não tem isso agora. A gente tem que se identificar com essas novas regrinhas de início. Eu sou uma pessoa muito de pele. Eu gosto de dar beijo, eu gosto de dar abraço. Essa é a pior parte pra mim. Porque a gente tem que se acostumar, tá bom? Vamos pra prática! Bom, galera, o que a gente vai fazer hoje? Rafa, treino só pode ser até... 45 minutos? 45 minutos. 45 minutos, pessoal. Então a gente vai fazer o treino do boxe, pra vocês entenderem qual que é a dinâmica. Vamos lá. Qual vai ser o treino de hoje, então, pra gente fazer aqui? Beleza, galera. Então a gente vai começar aqui com uma mobilidade de quadril e ombro, porque hoje a gente vai fazer uns tostobar e uns agachamentos. Então a gente faz a mobilidade, a gente vai sair da mobilidade e a gente vai fazer a prática do nosso primeiro WOD, que é Double Wonders e tostobar. Nesse momento aqui a gente vai passar algumas variações que todos os alunos conseguem fazer do tostobar. Temos a variação também do Single Wander. Aqui vai ser duas vezes mais pra fazer o Single Wander. Fechamos aqui, guardamos nossas coisas, começamos a fazer um novo Skill, uma nova prática de técnica de Squat Clean. Terminamos a prática já de Squat Clean, a gente entra na mão de 12 minutos. Então dentro desses 12 minutos, nos primeiros 4 minutos a gente vai fazer 3 Squat Clean. Minuto 0, 1, 2, 3, 4. Depois a gente vai fazer mais 4 minutos de 2 Squat Clean. No final a gente vai fazer 4 minutos, a cada minuto a gente vai fazer um Squat Clean. Carga é livre, pode colocar o peso que achar necessário, até a gente vai falar pro pessoal dar uma maneirada, porque como o pessoal levou o material pra treinar em casa, então a gente tá com o peso um pouquinho do material limitado. Então hoje é só diversão. Pessoal, acho que algo que é muito bacana é tipo assim, o treino de hoje tem Double Wander, tem tostobar, tem Squat Clean e tem um volume que não é tão grande. A parte ali que a gente tem de um M-Wrap, que ele poderia ser volumoso, tira a intensidade. E a parte da carga, limita a carga, o pessoal tá voltando agora. Então eu não vou pegar 80, 90, 100%. Calma, pra gente voltar. Isso é importante pra que os professores comecem a programar a primeira semana, né, de um jeito adaptado pro pessoal voltar à rotina. Bora lá pra prática? Bora! Partiu! E tem dois métodos que a gente usa de tostobar, pessoal. Perna flexionada ou perna estendida. Eu vou abordar os dois, porque eu ainda não sei o padrão do pessoal. Vamos ver qual é aqui, ó. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai tentar perceber o padrão da perna flexionada. Um, dois, eu vou tentar fazer seis movimentos. Se esse não for o padrão de vocês, não tem problema. Tenta manter esse agora, só pra trabalhar com um padrão netinho. Porque o próximo vai ser com a perna estendida. Faça os seis. Respira. Respira. Estamos voltando. Estamos voltando a fortalecer o corpo. Fizemos com a perna flexionada. Agora, perna estendida. Chiquinho, não consigo. Eu vou trabalhando alturas até chegar na barra. Ou até chegar no meio limite. Bora. Seu mais. Seis. Eu vou crescendo. Crescendo. Até chegar lá. Bora. Sobe. Respira. Cada um pode pegar a sua cordinha. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? O pessoal já vai estar tudo posicionado aqui, ó. Carolzinha já está posicionada. A Nath já está posicionada. O Rafa já está posicionado. E eu vou me posicionar. Oito minutos M-Wrap de 35 Double Under por 12 Toast Bar. Bora lá. A Nath já está posicionado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Põe peso, faz 2, até chegar em uma carga que você tenha controle para manter 4 séries de 3 Mantenha o peso de transição para você ter controle para 4 séries de 2 Aumenta o peso 4 de 1 Vamos para esse aquecimento específico Vamos lá galera, Rafa ok, Nayara ok, Karol ok, eu ok 4 rounds 3 squat clean com essa carga depois mais 4 rounds 2 squat clean, aumenta o peso depois mais 4 rounds de 1 minuto, lembrando que é um emon de 1 squat clean, aumentando a carga de novo eu vou fazer 80, 90, 100 e cada um vai achar a sua carga Bora lá? 2 2 3 4 5 6 7 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 Vamos lá. Você tem que limpar o material que você usou. Isso é importante. Para deixar preparado para a próxima aula. Empatei. Olha lá pessoal, final de treino, tem que fazer rapidão. Rafa vai, tem que passar água sanitária com água normal. A cada aula tem que higienizar. Fica a ideia aí para vocês, tá? De verdade. Para tudo voltar ao normal depois. Tchau. 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 Tchau.